Eu ia gostar. É, tá toda cheia de graça agora, né? Eu dou o play na câmera, você para de graça. Quer que eu não pare? Você quer contar o que a gente vai fazer hoje? Não. Não? Não, isso aí não. É, dá a notícia. Não. É, por que não? Porque é mais legal você dando. Eu? Os seus telespectadores gostam mais. Os meus telespectadores gostariam de te ver mais no canal, inclusive. Não, eles querem mesmo a minha jaca. Você, inclusive, que vai se ausentar daqui a pouco por motivos maiores. Mas, enfim... Sem mais delongas, queridos amigos, estamos aqui indo até o subsolo, aonde iremos começar um vídeo que talvez seja bacana, talvez vocês gostem, talvez vocês não gostem também. Mas, enfim, acenda a luz. Uau! Vamos buscar mais um carro para a nossa garagem. Vamos lá que eu explico para vocês. Toda cheia de graça. Mas, enfim... Eu vou pedir a gentileza de pegar um automóvel emprestado de um amigo para irmos lá na concessionária buscar este simpático automóvel. E aí, no caminho, a gente vai batendo um papo. Pois bem, queridos amigos, estamos aqui a bordo desta simpática BMW para irmos lá na concessionária buscar mais um automóvel para a nossa garagem. Bem, vamos comentar um pouco sobre este automóvel. É um automóvel que há muito tempo eu já gostaria, na verdade, de ter. Eu já estava falando há bastante tempo sobre isso. Posso dar mais dicas? Será que o pessoal vai acertar de cara? Dar dicas? Acho que não vou acertar não. Eu acho que vão. Eles já sabem qual é o automóvel. É três cilindros, turbo, com câmbio manual e zero quilômetro. Ah, dica maior você já deu. Ué? Porque é zero quilômetro. Exato, zero quilômetro. E aí, será que eles vão acertar qual é o carro que está escondido nesta thumbnail? Vamos ver. Bom, vamos chegar até a concessionária e voltamos a nos falar de lá. Mas talvez vocês se surpreendam. Voltamos, porque estamos na porta da concessionária. E aí, acertaram qual era o carro? Você acha que eles vão acertar? Não. Zero quilômetro, três cilindros, turbo, câmbio manual. Eles vão colocar muita expectativa em você. O pior é que assim, ó. E vai ser utilizado em prol da empresa. É verdade. Em prol do entretenimento, não é mesmo? Esse foi o único entretenimento que eu acordei. É que você concordou. Ela nunca concorda com vocês, velho. A maior responsável por esse canal não ter os carros que eu gostaria de ter está aqui do lado. Porque ela não apoia o entretenimento. A gente disse para fazer uma campanha para a Flávia apoiar o entretenimento, velho. Gente, não dá. O entretenimento dele é muito caro. É nada, é nada. Enfim. Chegamos aqui. Vamos estacionar a BM e vamos descer. Foi mal a gente bater o cotovelo. Eu já falei aqui com o pessoal da concessionária e já autorizaram que a gente fizesse a gravação desde que eu mantenha o carro original, não é mesmo? A gente fez essa. Olha lá. Ela já está até rindo lá. Então, aqui. Apresento para vocês o novo automóvel que vai fazer parte da nossa frota. Muito obrigado. Aqui é o Garcia, que ajudou a gente lá. Foi o vendedor que cuidou da aquisição desse automóvel. Bom, já que eu explico para vocês o que vai rolar com esse carro, qual é a ideia dele, o porquê que ele está na nossa garagem, o porquê que a Flávia deixou que a gente adquirisse isso aqui. Mas, enfim, tenho certeza que alguns de vocês talvez se decepcionaram porque estamos muito ansiosos aguardando a chegada de outro 3 cilindros manual, zero quilômetro, turbo de fábrica. Olha o Garcia. Eu perguntei para o pessoal do canal, que eu falei assim, ó, eu vou pegar um carro e tal, turbo, 3 cilindros, zero quilômetro, com câmbio manual. Certo. Qual outro carro você acha que era? O outro carro? É. Vê se você está antenado das novidades. Se for o nosso... Não. Não. Não é o nosso? Não. É nipônico. Eu tenho certeza que eles surtaram o unipônico. Qual você acha que é? Tá por dentro? Como? Tá por dentro do carro que vai chegar no mercado? Não, nesse carro não. Qual que seria? Vamos ver. Olha lá. Vai ser lançado. Ainda não saiu. Toyota GR Corolla. É o GR Corolla. É o GR Corolla. É três cilindros manual, turbo e zero quilômetro. Ah, tá. Eu achei que já estava. Ainda não. Ainda não. Está chegando. Já homologou. Mas ainda estão botando os pedidos de pré-venda aí. Esse crescimento vai ter quanto torque? Torque eu não lembro de cabeça, mas ele tem mais de 300 HP. É 1.6. 1.6. É esportivo. 4x4 e tal. Mas enfim. Deixa aqui. Este aqui é para ser econômico, Garcia. E isso eu acho que a gente vai conseguir. Porque afinal de contas andar de Touareg todo dia, né Flávia? É para ser o carro econômico e seguro de casa. E confiável. Ah, não fala assim. A Touareg nunca te deixou na mão. Nunca. Nem a Eclipse. Mas a Eclipse é mais confiável. É verdade. A Eclipse é mais confiável que a Touareg. Bom. Então tá. Você quer voltar de BM ou quer voltar de Poli? Hum... De Poli. Sério? Sério. Ó. Ó. Sim. Eu vou de BM. Tchau para você. Vou testar. E depois a gente se fala. Cuidado desse teste, hein? Eu sei, Zé. Garcia. Obrigado, meu querido. Obrigado, El. Negócio fechado. Felicidade aí com o seu carro. Muito obrigado. Espero te ver outra vez aqui. Vai sim. Vai sim. Vamos lá. Quem sabe. Já tem um Volks na garagem. Quem sabe zero quilômetros. Vai ser o primeiro de muitos. Legal. Vamos lá. Então tá. Flavinha decidiu trocar. Ela vai de BM. Eu vou ir com o Polo. Abastecer. Porque está com zero de autonomia. E vamos para cima. Bom. Provavelmente. Eu já volto agora. Para a gente bater um papo desse carro. Mas eu vou esperar. Hoje está um dia bem nublado. Mas eu vou pegar esse carro. Vou levar em um lugar legal. Para explicar para vocês. O porquê. Quais foram as razões. Por escolhermos o Polo. Como nosso novo carro. Beleza? Mas vamos lá. Bom. Já estou aqui a bordo do Polo. E... Bem. Vamos lá. Carro de injeção direta. Primeiro tanque. E aí? Álcool ou gasolina? É flex. Mas o que será que eu vou abastecer? Acho que eu já vou de etanolzão mesmo. O carro é bem novo. E vai rodar no álcool. Pelo menos por enquanto. Eu tenho que amaciar o motor ainda. Não é obrigatório, né? Mas é... É bom. Andar aí um... Um tempinho. Para ver se não tem nenhum tipo de vício oculto com o carro. Ele vai ficar ainda original durante alguns quilômetros. Porque, né? Se carro zero não quebrasse. Não tinha porque existir garantia. Então. Vamos só garantir que vai estar tudo ok com o carro. E... Depois a gente começa as modificações. Completa com álcool, por favor. Completo. Bem. Tanque cheio de etanolz. Segundo aqui o nosso computador de bordo. Temos 590 quilômetros de autonomia. Com um tanque de álcool. Oh, beleza, véi. 180 reais. Para fazer 600 quilômetros. Ai, ai. A Touareg para fazer 600 quilômetros. Me custa 450 reais. Quase 500 pau. É. Daí vocês já começam a entender os porquês das coisas. Mas calma lá. Calma lá que... Tem mais coisa para vir. Por trás disso aqui. Um carro é legal de dirigir, hein? Pô, carro zero quilômetro é... Outro mundo, né? Bom. Deixa eu prestar atenção aqui no trânsito. E voltamos logo. E agora sim, queridos amigos. Devidamente estacionado. Já em um local. Adequado para a gente gravar. E eu mostrar para vocês o meu novo carro aqui do canal. É o Polo 2023 TSI com câmbio manual. Ele que vem com um motor com 170 de torque declarados. A gente sabe que o câmbio automático vem com 200 Nm de torque. Justamente para conseguir compensar o que o câmbio automático já acaba roubando pelo conversor de torque. Mas aqui a Vox deu uma capadinha de leve nesse carro. Capadinha que como vocês sabem para nós não vai ser nenhum problema. Mas deixa eu mostrar para vocês o porquê que esse carro foi o carro que eu escolhi para ser mais um carro na nossa frota aqui da CF Performance. Frota, né? Acho que pode. Oito já pode chamar de frota, Brunão? Acho que já, né? Esse vício de comprar carro é desgracento. Então bom, primeiro deixa eu mostrar para vocês o que mais me chamou atenção e que tem de diferente nessa versão 2023. E depois eu falo para vocês o que é que realmente me fez escolher esse carro para compor uma das vagas da minha garagem. Inclusive garagem essa que vai ter que se despedir de um outro carro prata que ficou conosco mais ou menos por um aninho. Em dezembro vai fazer um ano na verdade, um pouquinho menos de um ano. Mas que infelizmente vai ter que ir embora para dar espaço para mais outro carro. De cara o que mais me chamou atenção nesse Polo aqui foi justamente o conjunto ótico novo, né? Ele tem esse rebaixo aqui no para-choque. E bom, são faróis de LED. Vocês que são do canal sabem o quanto eu sofri com o farol do Eclipse quando eu estava viajando para ir para o Track Day lá, que é muito ruim. E esse Polo quando me falaram que o farol era de LED, eu falei, não, não é de LED, velho. Qual é LED? LED? Não é LED. Cadê o LED aqui? O lance é, ele realmente tem lâmpadas de LED escondidas na parte superior do farol e tem só o vidro para refletir a luz emitida pelo LED. Então é diferente de um Xenon que a gente está acostumado, onde a gente tem a lâmpada ali, o bulbo, o projetor. Ele tem realmente uma lâmpada de LED, mas funciona ali com um espelho refletor e não com uma lente projetora. É bem da hora, velho. E uma das coisas legais é isso. Ele tanto tem a luz baixa em LED, quanto também o farol normal aí, como vocês podem ver. E o mais legal é que mesmo sem ser um projetor, ele tem aquele efeito da luz alta que funciona. Outro detalhe é que também o LED dá para você ter várias cores no mesmo LED. Então o mesmo LED que também ilumina, como o DRL, também funciona como seta. Outra coisa que me agradou bastante na versão 2023 são as lanternas traseiras aqui. Ele agora vem com uma espécie de máscara negra, porém aqui atrás. que para mim ficou bem legal porque identifica todos os carros da 2023 em diante da Volks, eles contam com isso. Não é só a exclusividade do Polo. Tem Polo, tem T-Cross, Nivus, Taos também. Todos eles estão com essa identidade visual agora da lanterna traseira, que eu achei muito bacana. De resto, não temos ponteiras de escapamento aparentes. Apesar de ter ali um espacinho até legal que serviria, de repente, de fazer um recorte, fazer uma ponteirinha. Bem aqui nessa parte, né? Dá umas ideias, né? Mas quem sabe. Bom, mas enfim, vocês me conhecem e apesar de eu ter gostado bastante dos detalhes desse Polo 2023, não foi exatamente pelos detalhes estéticos que me fizeram comprar esse carro, né? Vamos lá para o motor. Bom, o motor, nosso já conhecido e famigerado propulsor, tão amado ou odiado pelos que andam atrás, claro. Tão amado, claro, pelos brasileiros, que é o 3 cilindros TSI 1.0. O Polo, ele, nessa versão manual, ele só tem a versão 1.0. A gente sabe que também chegou no Brasil, tá começando a ser vendido agora o Polo GTS com motor de 1.4, o 4 cilindros 1.4, mas esse 1.0 aqui, um pouco capado, como eu já falei com vocês, é um 170 Nm e não um 200 Nm, mas facilmente solucionável ali com uma solução eletrônica, um tom perro, como diz ali o Eric Jacquin nessa ECU. De resto, acho que nenhuma novidade, câmbio de cinco marchas manual, três pedais, como manda o figurino. E bom, certamente que vocês estão curiosos para saber como é que funciona esse carro, e não exatamente como é que ele é. E para isso, eu peguei a licença poética de um ângulo de câmera que muitos de vocês devem reconhecer de cara a hora que eu entrar lá dentro. E aí, Brunão, bora para o rolê? Coisinha boa esse cheirinho de carro zero, hein? É, bem, ar-condicionado colocado. Aqui a gente tem algumas diferenças, na verdade, tá? Só para familiarizar vocês. Nós perdemos o painel do Polo Highline, então a tela digital dele é pequenininha aqui, como vocês podem ver, tá? Essas laterais aqui, elas não aparecem dados. O velocímetro fica aqui. Uma coisa que nós vamos solucionar e que é bem crítica para esse carro, na minha humilde opinião, é a falta de um contagiro aqui. A gente não tem essa informação do contagiro. Bom, volante simples da versão mais simples, isso aqui é praticamente um Polo Track, que é o aspiradinho ali que veio para substituir o Go e o Up, né? A ideia é substituir os dois carros numa tacada só. E é isso. Aqui tem Apple CarPlay com cabo, tá? Apesar dele conseguir conectar por Bluetooth apenas por chamada, ele não faz CarPlay ainda com a central multimídia nova, que é a VW Play, né? E é isso. Bora lá? Bora. EPI, cinto de segurança. E vamos dar uma vortinha para a gente ver o que esse carro faz. Câmbio de 5 marchas eu achei bem ok, assim, padrãozão Volkswagen. Vou devagarinho aqui. Suspensão de carro zero é uma belezinha, não é mesmo? Ele tá abastecido aqui, galera, é o segundo tanque que eu boto aqui no carro e ele tá abastecido com etanol, tá? Tá fazendo aqui cerca de 8, 8.2 km por litro naquele primeiro tanque de etanol que vocês viram eu abastecendo quando eu saí da concessionária. Já rodei alguns outros quilômetros, abasteci. Então agora tá com 660 km e um quartinho. Realmente a economia para quem andava de Touareg V8 no dia a dia é absurda. Ó, aqui dá para fazer até slalom. Mas bom, ainda não estamos em local apropriado para testes. Então bom, vamos lá bater um papo do porquê que a minha escolha foi o Polo. Afinal de contas vocês já viram o que me agradou neste carro. Mas por que que essa foi a minha escolha? Cara, eu paguei 91 mil reais nesse carro, tá? É caro? É caro, mas hoje tudo está caro. Não tem muito o que a gente fazer. Mas dentro do que ele me entrega, o que que eu tinha na opção? HB20 e TGDI, porém nenhum deles com câmbio manual. Não tem mais o HB20 com câmbio manual inclusive, pelo que eu procurei ali. Eu tinha a opção também de Dionix Turbo, né? E eu queria uma motorização Turbo. Não tem porque eu gastar essa grana para um carro aspirado. E isso aí automaticamente já elimina boa parte dos outros carros que eu estava procurando ali. Porque, cara, não tem nada na linha PSA que seja Turbo. A não ser tipo os 170 mil reais por um 3008. Que ainda por cima é automático. Então não tem nada que seja Turbo e manual com a experiência de guiar aqui, de ter os três pedais. E tanto eu quanto a Flavinha a gente adora dirigir carro. Então essa experiência de ter o câmbio aqui e fazer o que a gente quer, para quem curte carro, eu acho que é algo muito legal, né? Então, nesse caso, acabou indo para o Polo. Na verdade ficou a disputa entre o Onix e o Polo, que são os dois carros nessa linha ali com motorização Turbo e com opção de câmbio manual. E o Polo acabou levando a melhor, porque a gente sabe que a central do Polo já é conhecida, reconhecida, re-re-conhecida. E a gente já tem uma série de opções de upgrades para melhorar a performance do carro, que já é muito legal. Vem 116 cavalos de fábrica abastecido no etanol com 17 kg de torque, né? 170 Nm. Não é um carro bobo, para nada ele é bobo, pelo contrário, bem esperto, né? Eu vou dar uma encostadinha aqui, só para fazer uma saída marota. Para quem não sabe, ele tem aqui a opção igual todos os Volkswagen, ó. Car, configuração, sistema ESC, ASR off. Outra coisa, eu estou numa inclinação aqui, ó. Estão vendo que o carro está descendo? Se eu pisar no freio, engatar primeiro e soltar o pé do freio, soltei o pé do freio, ó. Ele tem Hill Holder, é uma coisa meio besta, né? Mas ajuda, pô, quando você vai fazer manobras assim. Não vem ninguém ali, vou dar a seta para a esquerda. 3, 2, 1 e ó. Tá ali, 100 km por hora. Um belo automóvel, eu diria. Para uma performance original, nada mal, funciona bem. Entrega aquilo ali que se propõe. 116 cavalos no motor 1.0, não é nenhum, né? Nada demais. Mas esse consumo no etanol é o que realmente me deixa ali bem feliz de estar com esse carro. Porque, cara, abasteci, rodei 600 e poucos quilômetros e gastei menos de 400 reais de etanol, cara. É absurdo, assim, o quanto de... Rende, né? O quanto que ele entrega ali com esse conjunto... Com esse conjunto mecânico, né? Cara, que belezinha de carro isso aqui. Então, é isso, galera. Espero que... Bom, eu sei que todos estavam aguardando outro 3 cilindros com câmbio manual e com motor turbo e zero quilômetro e tudo mais. Mas ainda não está sendo vendido oficialmente pela Toyota. Pelo menos não. Hoje a gente está gravando terça-feira e ainda não dá para a gente comprar um GR Corolla. Eu até esperava que a Toyota fosse entrar em contato. Entrei em contato com o pessoal lá, deixei o meu contato com o pessoal da Toyota. Mas eles simplesmente não me chamaram para o lançamento. Então, vou fazer o review da Volks que me deu a possibilidade de comprar este carro aqui. Então, bom, outra razão que a gente também... Que eu escolhi para ter esse carro. Simplesmente é porque é um carro que nós vamos utilizar como laboratório aqui na CF Performance. Não só como um laboratório de desenvolvimento de calibração para a gente. Ou de peças ou de soluções de performance. Mas também para a gente utilizar no nosso curso de calibração de motores. É isso aí. Esse final de semana agora que passou nós tivemos o curso de calibração de motores para esse original. E o Polo foi o carro que a gente utilizou lá. Então, eu vou voltar agora para a Race King. Não nesse vídeo, mas no próximo vídeo desse carro no canal. E vou mostrar, vou falar um pouquinho quanto esse carro tem originalmente lá no dinamômetro. Quantos cavalos de roda ele mostra para a gente. E aí, logo na sequência, a gente vai conversar sobre os upgrades. E o que dá para a gente fazer para melhorar. Com certeza é um carro que eu devo fazer algumas modificações. Trocar algumas coisas que me incomodam. Então, por exemplo, esse painel aqui eu já devo fazer a substituição pelo painel do modelo Highline. Que tem o contagiro e que tem o velocímetro aqui junto. Já é meio que aquele virtual cockpit. Talvez eu faça a substituição desse volante também. Para conseguir ter o botão View aqui que ele não vem originalmente. Coloco o volante do modelo Highline. Enfim, uma série de coisas que dá para a gente mexer e alterar aqui. Se você tem um polo, se você quer ficar por dentro do que dá para fazer nesse polo. Fique ligado. Vão ter sempre mais vídeos e mais testes desse carro em pista, fora das pistas. Lá na nossa loja, lá na Race King. E... Bom... Acho que é isso, né Brunão? É isso. Se eles gostaram desse conteúdo, o que é que eles têm que fazer? Deixar o like. Eles têm que deixar o like. Se eles querem ser avisados sempre que tivermos conteúdos supimpas, legais, relevantes para quem gosta desse tipo de automóvel. Clicar no sininho. Clicar no sininho. Mas antes de clicar no sininho, eles têm que se inscrever, Brunão. Com certeza. Eles têm que se inscrever nesse simpático canal. E agora é o momento em que eu me dou conta de que a minha carteira está lá atrás. Você por um acaso está com a sua facilmente aí? Tenho. Te devo R$4,90. Então, além de se inscrever, de ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like, se você curtiu este vídeo, fique ligado. Deixe sempre o apoio. Teremos... Segura! Teremos teste de freio. Sabia disso? Lembra que eu falei que carro original não precisa de upgrade de freio? Hum. Esse vai ser o carro que a gente vai testar e vai ver. Muito em breve na pista. Ó. Temos um concorrente ali, ó. Eu compro um TSI e a gente fica assim, ó. A gente fica querendo acelerar. Enfim, será que me mordeu o vírus do dono de Up TSI? Seria o novo... Os donos dos Polos TSI seriam os novos donos de Up TSI? Emocionados? Ó. A gente já começa a ficar até mais agressivo na tocada. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente. Nessa roupagem nova aqui pro canal também. Mas a gente sempre vai ter todos os vídeos além desses aqui. Um abraço. Espero que vocês tenham curtido. Eu sou o Ricardinho e essa aqui, ó. Uhuuu! Haha. Também essa é a performance. Bora, bora antes que feche. Fui. Fui. Obrigado.